. 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 Não, o Dark já enchendo barrinha ali com o Falling Sky. Nossa, trombou aí. Belo punish ali, belo combo do... Do de magia. Agora tá no canto, tá no canto. Nossa, bom agarrão. Não normal ainda. Nossa, o dash, apesar do ser um personagem grande, ele tem o dash... Não pegou, já tinha dado o backdash. Ele tem um dash pra frente muito rápido, né? O dash do... O dash do Google é muito bom, cara. Vamos ver qual que vai ser o mix-up. Respeitou o e-cap. É verdade, né, o que o Alma tá falando. Lembrando que o Kid, essa semana ele fez aquela... Aquela partida com o Cold. Ele fez o... É verdade, ele fez o... Nossa, cara. É verdade, Alma. É verdade, Calma. É verdade, Calma, é verdade, hein. É verdade, Calma, é 35%. 35%, tá valendo. Muito pouco, muito pouco. Mas é velho, vamos ver o que ele aprendeu aí. Vamos ver. O Dark vacilou na punição, porque o... Nossa. Essa corrida com o soco do... Do Hugo, ela é menos... Muita coisa. Dá pra ter punido mais o Dark. Dá pra... Ele não puniu. Bom reset aí do Dark. É a principal propaganda das aulas do Q-Oma aí, hein, galera. Vamos ver se eu... Dropou o combo ali. Vai pagar caro. Foi jogado pro Gun. Mandou pro Gun. Ai, 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 ai. Fez um setupzinho de palma ali. Ai, ai, ai. Conseguiu fugir o Dark. O Q de magia tá pulando... Demasiado, eu tô achando assim. Agora dá pra ficar mais de boa, né? É. Jogo neutro ali. Ninguém aperta o botão. Nossa. Coragem, hein. Não, tem... Não fez o soco médio. O overhead, né? Bom overhead com armor ainda. É, com armor, é verdade. Esse Mitch Squasher, ele canta a jogada. Mas mesmo assim a gente pega no susto, né? Então, é porque uma coisa que eu aprendi treinando, é que quando ele vem correndo, se ele já gritar alguma coisa, ele vai dar ombrada. Ah, tá. Porque ele fala o nome do golpe, né? Entendi. E aí ele dá ombrada. Se ele vem sem falar nada, é só pular neutro. Entendi. Porque quando ele vem sem falar nada, ele vai... Vai agarrar. Ele vai agarrar. Dark fez um pulo com um soco médio. Confirmou o jumpinho e fez o... Ai, ai, ai. O agarrão. Nossa, ai, ai, ai. Ó a pressão do Kid. Ótima pressão do Kid. Pecou no antiaéreo. E vai levar... Pupa, gente. Será que mata? Pegou muito hit, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que não vai matar, não. Acho que vai deixar ali no... No chorinho. Agora vai vir um... Um Crack Shoot, como diz o Keoma. Vulgo Wheel Kick. É, o Dark tá fazendo certinho. É, ele tá fazendo certo. Eu acho que o Dark tá acertando muita voadora, Nugo. Eu acho que o Kid tá dando alguns botões no vento, às vezes, né? Que ele tá tomando... É, acho que o Dark, ele percebeu isso. E ele deve ter percebido também um defeito muito grande do Kid Magia, que ele não dá antiaéreo. É, ele tem um... A gente já falou, eu jogo com ele de vez em quando. Tem os Joginhos, a gente sempre fala. Um dos maiores problemas dele é o antiaéreo. E ele não deu antiaéreo. É, dá pra dar um soco forte, dá pra dar o próprio Backbreaker. O Backbreaker X, que é um antiaéreo muito bom. É, como diz o Keoma aí, o Kid esqueceu muita coisa. É, mas ele tá nervoso, vamos ver se ele... É, o nervosismo, né? Encaixou o overhead, tentou resetar com o pilão. Dark jogou no canto. Bom antiaéreo. Ai, ai, é, o Kid... Ai... É, o Kid acabou se desesperando. É, o Kid já tá no desespero, já. Já tá... Já tá querendo dar muito pilão. Ah, quem vê não é, tá... Fica arriscar um pouquinho menos. Vamos ver qual que é o seu setup. Eu tô achando estranho aqui, o Kid não tá querendo pular nas costas, né? Com a peitada, várias vezes já. É, é um Jumping muito bom depois que o Hugo derruba, né? Então... Ele podia abusar disso, conseguir o Ultra e vai matar. Ele tá dando muita palmara. Não pegou. Ele tá dando palmara no vento, mas essa palmara no vento eu acho que ela é boa quando ele tá com o Ultra 2. Porque aí o cara da backdash toma o Ultra 2, né? Agora é o match point pro Dark, vamos ver se é o Kid. Match point pro Dark. Ai, é um pouco longe. Tentou fazer o reset ali, não conseguiu. Ele poderia ter confirmado, porque ele confirmou o chute fraco abaixado, né? Conseguiu o canto agora. Ah, ele não quer pular de jeito nenhum, Kid. Imagina, ele quer fazer mix up e depois a palmada. Não sei se tá dando muito certo isso, pô. Agora pulou, mas... Tentou prever ali um backdash, porque o Backbreaker pega backdash também. Acabou sendo punido. É, vai fazer um daninho, mas não vai matar. O Hugo tem muita vida. O Hugo tem muita vida, cara. Tentou o reset do agarrão maroto. O Dark também não tá muito confiante no anti-aéreo, então ele deu um focus ali. Tentou de novo fazer o bait. É, acho que o Dark já se ligou. Conseguiu o reset com o agarrão. Sou com médio? Palmada? O pessoal nem tá tentando. Ah, esse reversal do Abel tá muito bom nessa outra. Esse reversal, cara, tá salvando muita ficha, cara. Ficou mais rápido, né? Ui, e agora, e agora, e agora? Will Kick? E agora? Eu aposto um real no Will Kick, hein? Kid de magia vai pra Will Kick. Nessas horas, se fosse o Q-Home, ele estaria reflando muito chute forte. Boa! Eu ia falar isso, juro que eu pensei. Eu falei, ele vai dar import, cara. Ah, então. Meet Squash. Salvo. O importante numa jogada dessa é que dá uma moral grande agora. Por mais que esteja match point pro Dark ainda é a moral do... Ah, ele sobe ruim. Ah, revitaliza, né, cara? Dá uma força. Muito bom. Bom confirm. Ai, 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 ai. Ótimo combo, mano. Conseguiu o ultim. Bela punição do pulo. Agora ele conseguiu fazer o antiaéreo. Nossa. Kid tá mais agressivo agora. Ai, dá pra ter punido, hein? Dá, eu vou dar pra ter punido. Pilãozinho lá. Bom air to air. Pronto. Usou o armor ali. Ninguém tá punindo nada, assim, mas... Fez o bait certinho. É, aí... Deixa eu fazer. É, eu acho que já deu. Acho que aí ele não aguenta, né? Acho que aí não aguenta, não. É, não deu. Não deu pra ele. 2x0 SFT Dark. Mas tá valendo. Tá na Losers. Tá, tá na Losers. Kid jogou bem. Kid tá bem. É. Não, Kid jogou bem. É. É. É.